Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado, moça, cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele indicou que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele indicou que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Mais uma, mais uma pros apaixonados Nada de sofrerinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou o da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o da sua vida Eu sou o da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robin, o show velho Sucesso Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho alguém Tô nível Só acho amor incompatível Eu, balde Eu, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu te chutei quando a raiva tava 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 varia Não ao gol Mas eu te chutei quando a raiva tava 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 tá Eu te chutei quando a raiva tava 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 poco E gaune Se inscreva no canal 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 E aí